E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre Quarta-feira de sol e essa galera aqui, e aí, bora lá divertir? Bora! E aí Preta, e aí galera que veio junto acompanhando aí E aí, já treinou? Já treinei! Tá pronta pra se divertir? Pronta! Bora pro céu então galera? Bora! É isso aí, pra lá que a gente vai! E aí treta, chegou a nossa vez, hein? Olha esse sol! Bora lá? Bora lá! É isso aí, chegou a nossa vez, bora de destino E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí E aí E meu desejo é a flyover a rainbows So high And every day of the week we party up In the club, lovin' them models up And every night we race, them models up So high Chilin' like a villain, dyin' by the cola bonnie Rockin' on that robot fashion, police get up off me Skinny jeans is up to see, them 5'4's are coffee Lady in balance, I got skinned the color toffee Chillin' in my mind, love, you can call me lengthy And it's on to the next one, like the captain of the city And I'm so sick and I'm so high, pretty new weapon Who's played by the bitches' coffee Good morning, good morning Cut it in the air, good morning Close my butt, open the door, okay? E aí, Preta, curtiu? Parabéns, é isso aí. Recomenda? Recomendo, muito. É isso aí, Preta, queda livre. E aí, curtiu? Parabéns. É isso aí, Julião, valeu, brothers. É isso aí, Preta, obrigado. Olha mais aqui, ó. Valeu, Preta, queda livre. Valeu.